O senhor, por acaso, veio trazer o orçamento do conserto do ar-condicionado? Não, 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 não. Eu sou joalheiro. Tudo jóia? Joalheiro tudo jóia. É que eu vi o anúncio e resolvi vir e averiguar, analisar o anel. Olha, sou eu, Rosinha. Muito prazer, eu sou a dona do anel. Dona Rosa, se esse anel for tudo isso que a senhora pregou por aí... Olha, eu já tenho até um cliente, hein? É um amigo de Washington, que estaria disposto a pagar 40 mil reais. Olha isso! Que maravilha, 40 mil reais? Oh, meu Deus, eu vou conseguir tirar a minha azeitona lá do depósito. Muita alegria. Nossa, com 40 mil você pega a azeitona, salaminha e palmito e ainda sobra pra cerveja. Aí. Olha. Que isso? Deus do céu! Olha quanto dinheiro! Isso é muito dinheiro, dona Rosinha! Olha, faz o seguinte, dá logo o anel, o dedo, um e entrega tudo pra esse moço aí. 40 mil reais, cheio de felicidade! Olha, dona Rosinha, a senhora não vai gastar esse dinheiro que vai sobrar com o Gogó Boy, não, hein? Ah, por que não? Eu tô viva, tô endinheirada, vou gastar com o quê? Com o Gogó Boy! Eu sou ele, pode contratar. Não, 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 não! A tradução de Boy é garoto! É, pode ser Jurassic Boy também. A senhora me desculpa, mas eu tô muito ansioso pra conhecer esse anel que a senhora tanta pegou. Poderia apreciar o anel. Ah, sim, pois não. Ele é muito valioso. Ele é tudo isso que eu falei um momentinho aqui. Não é, gente? É, ele tá aqui. Aqui, ó, o anel. Vem morto, vem morto! Aqui está o anel. Meu Deus do céu! Roubaram o meu anel! Meu Deus do céu, roubaram o anel! Será que quem roubou esse anel? Vamos fazer o seguinte, se a senhora achar o seu anel, a senhora me chama de volta, porque, realmente, eu não tenho mais o que fazer aqui. Estátua! Parem todos, ninguém se move aqui. Peraí. Eu sei muito bem quem foi que roubou esse anel. Ficou tudo muito claro em minha mente, meu amor. Eu poderia bulinar agora, mas eu jamais faria uma coisa dessas. Mas quem roubou esse anel está claríssimo. Nossa, mas que trabalho de corpo. Olha isso, olha. Ele fez estátua viva em muito shopping. Entre um filme e outro, ele é lá, estátua viva, fazia uma animação, uma coisa assim. Foi o joalheiro que roubou! Ah, é, pô? Isso é o mesmo coisa séria. Calma que eu explico, gente. Calma que eu explico. Existe todo um roteiro aqui. Como é que pode acusar? Canalha! Canalha! Porque vocês não sabem, mas isso aqui interpreta bem. Repara bem, ó. Filme dramático. Filme de terror. Filme de comédia. Filme com raço 1. Nossa, não, aí não. Aí foi crítico. Deixa eu te falar uma coisa. Poucas pessoas sabem, mas ele aqui é um canalha, é um escroque, é um pífio, pífio. Você é pífio. O que ele fez? Ele abriu essa mala aqui, mostrou o dinheiro. Você está simplificando o que eu estou falando? O que é isso aqui? Ele chegou aqui com essa mala cheia de dinheiro, abriu a mala, mostrou dinheiro para todos vocês. E aí, se todo mundo sabe, quando mostra dinheiro para o pessoal da terceira idade, eles ficam que nem cachorro na frente daquele negócio que fica passando franco no supermercado. Então fica assim, ó. Nesse momento, ele sorrateiramente roubou o anel de Dona Rosinha. Tá? Eu vi tudo. Eu tenho que admitir. Aí. Você se superou. Dá licença. Prazer, quando a senhora chama... Não vai contigo. Não. Eu sei que tem outra coisa. Não. Não. Não vai negar a sua mão. Entra, 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 entra. Meu Deus do céu, que revelação é essa? Eu não posso acreditar no que meus olhos estão ouvindo. Você está me dizendo que tem um anel igualzinho da Dona Rosinha anunciado na internet? Tem. E eu acho que é o ladrão. Acha não. Eu tenho certeza que é o ladrão. Esse bandido. Ele que colocou isso lá. E quem é esse bandido, esse safado, esse vagabundo? Você quer mesmo saber? Com certeza, rapaz. A alegria de um detetive é pegar o bandido. Quem é? É a Shirley. Peraí, HD. Não faz pra mim, não. Você tem certeza? Leleco, a internet sabe de tudo. Tudo. Família, eu tenho uma revelação a fazer. Você já falou um milhão de vezes que sabe quem roubou sem saber. É. Agora é verdade. O Leleco sabe quem roubou o anel. É. Depois de muita investigação, eu tive essa notícia devastadora, né? E eu não queria falar pra vocês assim à toa, assim, do nada. Então eu fui me aconselhar com a minha grande conselheira que eu tenho aqui dentro dessa casa, uma pessoa que me escuta muito e me dá conselhos maravilhosos, que é a Dona Glorinha. A Dona Glorinha, ela não fala muito diante das câmeras porque ela é figurante, não pode, daria ruim. Mas quando desliga e dá o corta, isso é uma tagarela fofoqueira tremenda. Então ela me falou muita coisa. Ah, Leleco, então se você sabe quem é o ladrão, fala quem é. É. É, acaba logo com isso. Bem, quem roubou o anel foi... Não, vou falar, não consigo. Eu não tenho coragem de falar, eu jamais falarei, eu vou levar este segredo pro túmulo comigo. Vai demorar, vai demorar. Se fosse no túmulo de você, virar coisa, rapa, papo de mês... Leleco! Oi. Eu exijo que você fale. Leleco, se você sabe quem roubou o anel, fala, Leleco. Fala. Fala, Leleco. Fala, Leleco. Fala aí. Fui eu, fui eu que roubei o anel. Eu roubei o anel, eu sou ladrão. Ah, Leleco. Por que você ia roubar um anel que ia ser vendido e o dinheiro era pra você? É, eu não pensei nessa parte mesmo. Por que eu ia fazer isso, né, Rafa? Ele falou isso só pra proteger a Shirley. Ah, tá explicado. Essa daí tá envolvida em tudo, né? Que história é essa, gente? Que história é essa, sua linda, maravilhosa? Para de falar isso. Deixa eu falar uma coisa pra você, amor. O que aconteceu foi o seguinte. O seu HD, ele fez uma busca na internet e viu que o anel estava sendo vendido na internet E você era a vendedora. Não! Leleco, fui eu que pedi pra Shirley pra colocar o anúncio. Como é que você acha que o joalheiro soube do anel? Ah, minha Shirley não roubou o anel? Não! Ah, que maravilha! Ah, então agora só falta a gente descobrir quem roubou o anel. Estamos progredindo, hein, gente? Gente, 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 achei o anel! Achei o anel, gente! Achei o anel, gente! Gente, olha, eu virei essa casa de pernas pro ar, eu procurei no quarto, na sala, na cozinha, na piscina, fui subindo o telhado, até na tubulação do ar-condicionado eu procurei. Santonim, onde estava o anel? Debaixo da cama da Rosinha. Ai, que alívio! Mais um caso que eu consigo resolver, não é? Eu sei tudo o que aconteceu. O colaborador da Casa Paraíso estava fazendo a faxina regular que faz todos os dias. no quarto de Dona Rosinha. A caixinha caiu, abriu-se, e de dentro da caixinha rolou-lhe-ou para debaixo da cama o anel de rubi de Dona Rosinha. E quem era o colaborador? Quem? Quem? É, é claro! Até por isso que sei todos esses detalhes, não é? É verdade. Ele estava perseguindo ele mesmo. É!